Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e no dia de hoje, no dia 9 do 9 de 2021, quinta-feira, tá fazendo um calor infernal, 35 graus em Belo Horizonte eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra vocês hoje nós temos a promoção da Latam Liquida Total com passagens aéreas até com 23% de desconto saindo a partir de R$ 266,00 e de volta com tudo incluso fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar quais trechos estão mais baratos, como pegar, dicas exclusivas e muito mais roda a vinheta! e se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em carne e osso te passando essas melhores promoções pra sempre pegar o melhor preço disponível o melhor preço possível pra viajar muito mais barato, beleza? a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site pra ficar sempre atualizado que é o descontopassagensaereas.com.br descontopassagensaereas.com.br esse é o meu site oficial, o meu blog, onde todos os dias eu coloco aí em tempo real essas promoções pra você ficar ligado, tá bom? o ideal aqui é que você sempre analise a data todo dia tem vídeo novo, então fique sempre atualizado as passagens aéreas mudam, todo dia que passa é um preço diferente, então você precisa ficar atento a isso, tá bom? hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui da Alatan, Alatan que veio feito um excelente trabalho tá barato viajar a Alatan, eu tenho um amor aí pela Alatan, já não é de hoje, a Alatan é uma companhia aérea muito boa pra se viajar, os preços são bons, principalmente quem quer viajar em viagens internacionais não tem pra ninguém, realmente a Alatan ganha nesse sentido, tá? e eu vou te passar algumas dicas aqui essenciais pra você pegar isso aqui então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o meu site, né? como eu disse, que é o descontopassagensaereas.com.br e ficar sempre atualizado, no caso aí com as datas, tá? vamos lá pessoal, hoje a gente tem passagens aéreas com preço legal e pra pegar essas promoções aqui, só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube as melhores passagens aéreas da Alatan de hoje são saindo de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Floripa, Maceió, Manaus, Belém, Goiânia, Cuiabá e São Luís todos com preços excelentes, preços bons pra você pegar no dia de hoje a partir de R$266 pra pegar as promoções de hoje é só você clicar no clique aqui que eu sempre deixo pra vocês e você vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas as mais baratas passagens aéreas eu coloco aí nessa ferramenta na verdade é uma ferramenta automática baseada em inteligência artificial que pega os melhores preços do mercado e traz aí pra você com segurança, com tranquilidade, tá? então da Alatan aí nós temos passagens aéreas baratas por exemplo, a gente tem um trecho aqui muito em conta, ó, Curitiba, São Paulo, tá? saindo no dia 6 de novembro, voltando no dia 9 de novembro por R$243 qual que é o segredo dessa ferramenta, tá? você vai pegar as da Alatan, tá? que é o que a gente tá falando nesse vídeo e vai ver os destinos todas as passagens aéreas aqui são ida e volta, tá? então o lance é você se programar em cima da passagem aérea a companhia aérea, Alatan e todas as outras também elas lançam promoções em datas específicas então se você se programa em cima da passagem aérea fica mais em conta aí é só você procurar aqui o destino que você quer fazer e viajar no dia que ela quer, tá? por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, um clássico, né? então se você viajar no dia 15 de outubro, voltar no dia 17 de outubro você só vai pagar R$263 simples, fácil, rápido, você consegue pegar uma passagem aérea com preço legal, entendeu? então é fácil, tranquilo, fácil, bom, bonito, barato pegar as promoções de hoje da Alatan é só você se programar em cima da promoção se você não puder fazer isso, e eu entendo, né? claro, eu indico a ferramenta do Google Voos, tá? a ferramenta do Google Voos é a melhor ferramenta que a gente tem hoje pra buscar passagem aéreas, tá? não tem outra melhor e aqui é muito fácil, ó, Belo Horizonte você pode colocar a sua cidade eu sou de Belo Horizonte também ah, eu quero viajar pra São Paulo você coloca aqui Belo Horizonte, São Paulo e no próprio calendário aqui das datas olha que legal você já consegue ver as passagem aéreas que estão mais baratas estão bem baratas, na verdade, olha só outubro, ó, tá R$229,00 e de volta tá fácil, né, pessoal? tá muito tranquilo mas é porque é capital pra capital geralmente capital pra capital as passagens são mais baratas mesmo quem mora no interior infelizmente as passagens são muito caras, né? no Nordeste também a gente tá tendo um aumento muito grande das passagens aéreas não é simples, tá? infelizmente se eu pudesse eu colocaria tudo barato mas não é assim que funciona cada aeroporto tem um lance cada cidade tem um lance nem sempre você vai conseguir pegar um passageiro com preço bom por exemplo Belo Horizonte, João Pessoa que é um destino que eu faço todo ano tá o olho da cara, tá? João Pessoa, por exemplo ó, vamos ver quanto que tá é muito caro, pessoal é muito caro mesmo olha só R$1.500,00 uma passagem de volta, tá? então assim é complicado mesmo você tem que pesquisar bastante você tem que analisar uma dica aqui também, ó por exemplo, ó dezembro eu peguei uma passageira com preço mais barato aqui, né? então eu vou pegar do dia 1 e vou voltar no dia 8 vou te ensinar um macete aqui básico também nem tava no vídeo isso mas eu vou te ensinar você vai clicar em pesquisar, tá? que ele tá pesquisando aqui os melhores voos, tá? e o mais interessante é o seguinte você pode clicar aqui, ó em histórico de preços cadê? histórico de preços cadê? pode clicar aqui em calendário, tá? que você consegue ver um gráfico de preços que é bem legal gráfico de preços também é bem interessante aqui, tá? e o mais importante é isso aqui, ó os preços da viagem estão dentro do normal tá? significa que é normal ou passagem aérea com esse valor se você clicar aqui, ó você vai ver o histórico nos últimos 6 meses 2 meses, perdão, tá? e aqui você consegue ver que é possível comprar passagens aéreas mais baratas abaixo aqui de 730 reais então você vai saber se você tá comprando uma passagem aérea cara ou barata, tá? é assim que a gente faz pra ter um histórico de preços e ter uma ideia de que a gente tá comprando barato ou caro beleza? pessoal, tem dicas aqui pra dar e vender tem muita coisa aqui que você pode pegar eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha te ajudado um forte abraço pra você, tá? eu vou ficando por aqui meu muito obrigado e até amanhã, tá bom? tchau, tchau tchau, tchau